Colocações da Educação para Aprendizes de Inglês ou English Learning Education ou ELE em Inglês em Escolas Quais programas de colocação escolar existem? Nos programas de imersão protegida, ou Shelter English Immersion, em Inglês, os professores ensinam todas as disciplinas em Inglês, ajustando o idioma para garantir que os alunos entendam e participem em seu nível atual. Nos programas de imersão Dual Language Education ou Educação Bilingüe, ou Two-Way, bidirecional, o ensino ocorre em inglês e em outro idioma específico, como espanhol. Essas turmas incluem alunos que falam inglês em casa e alunos que falam o idioma de programa em casa. Nos programas Transitional Bilingual Education, ou Educação Bilingüe e Transicional, os alunos usam sua língua materna para ajudá-los a aprender inglês e outras disciplinas. Com o tempo, eles usam mais inglês, até que não precisem mais dos serviços de aprendizagem de inglês. Seu distrito pode oferecer outros programas bilingües para apoiar a jornada de aprendizado do inglês do seu filho. Obrigado. Senhoras e Salatas